Olá, galera! Vamos aí para mais uma aula de produção textual das turmas da turma 900 e 901. Estou aqui para terminar a nossa semana que está finalizando o mês de abril. E assim, com muita saudade de vocês, mais uma vez volto a dizer que daqui a pouquinho tudo está indo, ficando no seu lugar normal. Estaremos juntos novamente, se Deus quiser, lá no conforto da nossa sala, dentro da nossa escola, que vocês tanto amam, que eu sei que vocês também estão morrendo de saudade, porque vocês têm falado isso no meu e-mail. Tenho respondido os e-mails, assim que eu vejo o meu e-mundo. E estou sinalizando também com as correções, tá? O que eu fiz? Para essas últimas semaninhas, né? Do mês de abril, eu estou... Como nós já fechamos os nossos capítulos, daqui a pouco nós vamos iniciar. O próximo capítulo aí vai ser o capítulo 7, não é? De produção textual e vamos dar continuidade ao nosso planejamento de uma forma bem tranquila, como estamos fazendo até agora. Dionísio, por que você diz de uma forma muito tranquila? Por que Dionísio está recebendo todas as produções por e-mail? Não é feito, tá? Está tudo aqui, ó, bonitinho comigo. Estou corrigindo, tá? Está tudo aqui. Claro que eu vou fazer um pouquinho mais claro, as outras mais escuras, né? Porque vai de acordo com a impressão, tá bom? Então, ó, pra mostrar, tem várias propostas aqui. Vou ainda depois falar pra vocês, não nessa aula de hoje, tá? Mas quantas propostas foram enviadas no decorrer dessa pandemia aí pra vocês verem que como que vocês trabalharam de uma forma muito positiva, me alegrou bastante, né? Tem deixado, assim, muito mais motivada. Por quê? Lembra que eu sempre digo pra vocês que a motivação é a chave do sucesso. Nós precisamos estar motivados, não é? E quando tudo isso começou, primeiro veio o desânimo. Ai, como assim fazer aula dessa forma? Até mesmo pra vocês. Então, como eu tenho dito aí nas minhas turmas, tudo é novo e tudo é um desafio. Mas nós, professores da área de educação, como também da área de saúde e tantos outros profissionais, tudo na nossa vida gera um desafio. E quando a gente consegue alcançar gradativamente esses obstáculos, esses desafios, a gente na área de educação e até mesmo na área de saúde, a gente consegue passar isso, tanto para os nossos alunos quanto para os nossos pacientes, não é assim? Então, por que que eu sempre digo que vai passar, que estou morrendo de saudade de vocês? Porque estou mesmo, quem é meu aluno desde o sexto ano, sabe como que eu brigo, né? Pela educação, como que eu brigo estando em sala de aula com vocês, mas tudo por bem de vocês e está aí o resultado. Mediante essa pandemia toda, toda essa confusão que está sendo gerada no nosso país, todas as preocupações em relação à saúde, em relação à economia, em relação à politicagem, tudo isso está nos afetando. Mas está aqui a resposta, né? Dos nossos anos de convívio, das nossas aulas, de tudo aquilo que eu sempre conversei com vocês e vou continuar conversando e lutando para uma educação muito melhor. Então, hoje eu preparei aqui, olha, deixei uma redação que é da turma 901, só não vou dizer o nome da aluna e espero que a aluna depois faça como os outros alunos estão fazendo. Então, manda lá no e-mail para mim, Dionísio, foi a minha proposta que você leu, tá? Então, essa proposta, ela está voltada para o texto dissertativo argumentativo. Então, no primeiro momento, o tema era a arte urbana, que fechamos o nosso capítulo 6 de produção textual e era para fazer um texto dissertativo dentro lá da nossa proposta. Bom, de imediato, nós podemos observar aqui o título, eu sei que está um pouquinho clarinho, né? Porque quando faz de caneta na cor preta, até aí quando vai imprimir, se fica um pouquinho claro, mas eu vou estar lendo com vocês, tá bom? Então, de imediato, nós já percebemos que teve aí quatro parágrafos, show de bola. Foi aí estabelecido o número de linhas, né? A aluna aí fez até 21 linhas, show. Então, nesse primeiro momento, a regra está perfeita. Lembrando que está uma produção limpa. Como assim limpa, Dionísio? É como eu sempre expliquei para vocês, né? Olha só, não temos aqui rasuras e ela fez exatamente na redação da parte da folha que está limpo e aí a gente consegue observar isso aí, tá? Não sei se agora o som saiu um pouquinho baixinho, porque calhou que as folhas estavam aqui em cima do nosso som. Mas, já está, de uma certa forma, a gente já consegue visualizar, a gente já consegue entender, até mesmo pela bela caligrafia aí, né? Parabéns, eu sempre digo isso. Então, já fica bem tranquilo de nós começarmos a ler e ter o entendimento da nossa proposta. Então, vamos lá. Eu estou com ela aqui em mãos também, tá? Que aí eu vou ler. Então, diz assim, arte urbana, vista por muitos como a vilã, porém, é belíssima. A arte urbana surgiu na ditadura militar como forma de expressar o que estavam sentindo no momento. Os artistas criaram esse tipo de expressão como o grafite. Muitos veem esse tipo de arte como algo ruim, principalmente os conservadores. Porém, é algo lindo de se ver e extremamente trabalhoso. Nos tempos de hoje, esse tipo de arte está cada vez mais famosa e sendo mais utilizada. Se tornou um produto turístico, um ponto turístico em vários lugares do mundo e apreciada por milhares todos os dias. Os artistas têm bastante criatividade e cativam muitos ao redor do mundo. Suas obras são dos mais variados tipos e o preconceito não vai os fazer parar. Se expressar através da arte é algo lindo e trabalhoso. Algumas artes são coloridas e alegres, outras mais escuras e sombrias. Porém, todas são bem feitas e merecem o devido reconhecimento. Então, agora vamos lá. Feito aí a proposta, show de bola dentro das regras que já foram colocadas de produção textual. E uma coisa bem legal, vocês observaram que em todo momento a aluna usou a terceira pessoa. Show! Não se confundiu, em nenhum momento aí dos parágrafos colocou a primeira pessoa, como nós, como já estava acontecendo aí em outras produções. Chamei a atenção e deu certo. Está vendo? Então, a gente tem que tomar cuidado, é só na hora aqui da conclusão, tá? Por quê? Primeiro aqui, o primeiro parágrafo começou com a introdução, falando até de onde surgiu a arte, show de bola, mostra que a aluna pesquisou e tem um breve conhecimento do que vai estar escrevendo, relatando para a gente, dissertando. Aqui, muitos veem esse tipo de arte como algo ruim, principalmente os conservadores. Porém, faltou a vírgula também, é algo lindo de se ver, extremamente trabalhoso. E aí, o que acontece? Quando você vai aqui para o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, há uma repetição de um período. Olha aqui, ó, se expressa através da arte, é algo lindo e trabalhoso. Algo lindo e trabalhoso, ele está aqui, ó, extremamente trabalhoso e lindo de se ver. Só mudou aí um pouquinho esse período, o vocabulário. Mas acabou fazendo com que eu prestasse atenção que houve essa repetição, tá? Então, ah, Dionísio, está errado? Não é que esteja errado, até porque vocês sabem que eu não gosto de usar essa palavra, não é? Vamos dizer que esse período aí não ficou no lugar certo, tá bom? Não se faria necessário repetir esse trabalhoso desta forma, ok? Quando chega aqui, beleza, vai falar dos tempos de hoje. Depois, os artistas têm bastante criatividade. Então, você vê, os artistas têm criatividade em fazer a arte de rua. Então, também, o aluno tem que ter criatividade para escrever um texto dissertativo, onde venha chamar também essa atenção. Na verdade, tudo que a gente escreve, que não seja bobeira, a gente tem que fazer algo para o leitor ser chamado a atenção, não é isso? Então, fico aqui no aguardo de vocês, por mais produções que já estão chegando, tá? E aí, a gente poder fechar esse nosso ciclo do mês de abril de uma forma bem bacana e bem positiva como está indo. Quero deixar aqui o meu parabéns para vocês, tá? Porque, como já disse lá no início da nossa aula aqui, é tudo muito trabalhoso, é tudo muito novo, mas está fluindo. Estamos na linha de frente, sim, da educação. Nossa escola está aí a todo vapor. Não paramos, estamos indo, estamos progredindo. Vocês já pegaram o livro 2, que daqui a pouco vamos iniciar o livro 2, ou em sala de aula, se tudo voltando ao normal, ou pelas nossas videoaulas, tá bom? Aguardo vocês para uma próxima aula. Um grande beijo.